Vai começar a partir do dia 12, sexta-feira, a Operação Carnaval em todo o Brasil, sob o comando da Polícia Rodoviária Federal. Serão 66 mil quilômetros de rodovias federais que serão acompanhadas por policiais, viaturas e equipamentos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante seis dias as escalas de trabalho serão duplicadas e as folgas suspensas. Apesar da lei seca, ainda é alto o índice de abusos ao volante, por meio do excesso de consumo de álcool. Aparelhos eletrônicos estarão sendo empregados para a tentativa de redução da violência nas estradas. Nós estaremos intensificando a fiscalização na região, aumentando o número de abordagens para ser feita a fiscalização com o uso do etilômetro, visando minimizar os riscos de acidente de usuários que utilizam bebida alcoólica e depois pegam no volante para causar risco às famílias moroenses. Agora, essa questão de bebida alcoólica sempre acaba preocupando a Polícia Rodoviária Federal, devido ao carnaval, já se a pessoa acaba se excedendo um pouco. É, as tragédias acontecem. A gente tem visto recentemente alguns acidentes aconteceram com óbito e as famílias ficam lamentando. Mas aqui se tem uma mudança de atitude, de cultura, o motorista tem que se conscientizar que é uma coisa incompatível. O álcool e a bebida alcoólica não combinam jamais. As estatísticas mostram que um terço dos acidentes acontecem devido ao excesso de velocidade. Nas rodovias do estado, 75% dos acidentes são registrados em reta, justamente pelo excesso de confiança dos motoristas. As estatísticas mostram para nós, ao contrário do que muita gente pensa, os maiores índices de acidentes estão em retas e dias claros. Portanto, onde a pessoa relaxa, acha que não tem perigo nenhum e na hora que acaba acontecendo, depois só lamenta-se. Mas a estatística mostra que são em retas e dias claros. Agora também essa falta de atenção, o motorista vai trocar um CD do carro, vai atender o celular, até olhar para a criança que está no banco de trás pode já ser fatal. Isso, quando o motorista precisar realizar qualquer manobra que não seja do trânsito, convém ele usar o acostamento para apertar o cinto de uma criança, atender o celular ou qualquer outra coisa que ele precise fazer que não seja ligada ao ato de dirigir. Tem que ser usado o acostamento e realmente parar o veículo. Não adianta querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Lembrando também que a Polícia Rodoviária Federal vai estar nas estradas aí e o pessoal, os motoristas, tem que também estar com os documentos regularizados para viajar. Sim, aqui em Campo Morão nós temos notado um grande número de usuários com os documentos em atraso. Então a gente pede aos usuários da rodovia que tomem cuidado de verificar os seus documentos antes de sair de casa, para que não tenham problemas aí na rodovia e acabem tendo o veículo retido por estar conduzindo veículos sem licenciamento. Agora a Polícia Rodoviária, qual a orientação para este carnaval, para este feriado prolongado? É, aquela orientação de não misturar o volante com a bebida alcoólica, né? Que lembre-se, né, das tragédias que têm acontecido e todo mundo já ouviu falar de algum conhecido, de um vizinho, algum parente que se envolveu em acidente e acabaram sabendo que alguém nesse acidente estava com álcool no sangue, ingeriu bebida alcoólica. Então é uma coisa hoje em dia que é praticamente uma epidemia nacional e há que se conscientizar que é uma coisa que não combina, volante e bebida alcoólica jamais.